Bom, sou o João Tozin, sou CEO e um dos fundadores da Celero e eu estou aqui para dar umas dicas para vocês sobre a gestão financeira do negócio de vocês, como ela é importante, como ela traz resultados incríveis para o desenvolvimento do negócio de vocês e algumas coisas que vocês podem aplicar no dia a dia. A gente acredita que é sempre muito importante o empresário se questionar qual é o mínimo que o financeiro precisa fazer pela empresa, qual é o mínimo que uma empresa precisa ter na gestão financeira. Então o primeiro ponto que ele sempre precisa se preocupar muito em ter é ter um controle 100% do que está acontecendo na empresa dele. Precisa estar batendo, não pode ser aproximadamente o saldo, não. O seu controle precisa estar de acordo com as tuas vendas, precisa estar de acordo com as tuas despesas, com os teus custos, tudo precisa estar muito bem separadinho e precisa estar 100% batendo. Você não pode ter a informação que você acha que a tua empresa custa entre 50 e 60 mil reais por mês, por exemplo. Você precisa saber isso de maneira exata, de maneira bem específica e de preferência no centavo. Justamente porque o exemplo que a gente sempre dá, o empresário acredita que, por exemplo, o ponto de equilíbrio dele é entre 50 e 60 mil reais. Legal, se você faturar 51 mil reais, significa que você pagou a conta? Não. Entre 50 e 60 mil reais tem muito dinheiro pela frente. Então é muito importante você saber exatamente quanto que é, por isso a importância do controle 100%. A partir do momento que a gente tem um controle 100% do nosso dinheiro, a gente sabe exatamente o que entra e o que sai, a gente começa a ter histórico. E com esse histórico nós conseguimos ter a previsibilidade do nosso dinheiro, que nada mais é do que um fluxo de caixa muito bem alimentado. Então a gente tem uma noção clara de tudo que tem para entrar na empresa, tudo que tem para sair da empresa, e a gente consegue enxergar com antecedência se o dinheiro vai faltar, se vai sobrar dinheiro, aonde a gente vai investir esse dinheiro, aonde a gente vai aplicar esse dinheiro e como que está indo a nossa empresa, para que a gente não fique refém de mercado, para que a gente não fique refém da sorte. Então é muito importante a gente conseguir entender esses próximos passos, esse presente e o futuro. O que nós precisamos fazer para conseguir atingir esse resultado que a gente tanto procura e tanto espera. E o último ponto, que é o mínimo que qualquer financeiro precisa ter, é uma noção clara sobre os objetivos financeiros na empresa. Então o que são esses objetivos financeiros? Qual que é o objetivo que para a tua estratégia faça sentido? Então nós costumamos recomendar para todos os nossos clientes que a empresa não pode ser pautada simplesmente para conseguir pagar as contas, para empatar, para ficar no zero a zero. A gente precisa entender o quanto a gente quer crescer, o quanto a gente quer ficar cada vez maior, o quanto a gente quer faturar a mais e o quanto a mais de resultado a gente quer ter. E o porquê que a gente quer ter esse resultado a mais. É muito importante que tudo isso converse, que o teu controle 100% te dê a base para que você entenda o teu futuro de curto e médio prazo e que te ajude a entender o que você precisa fazer e o quanto a mais de dinheiro você precisa para atingir aquele objetivo financeiro que você traçou para o período. Essas são as três atividades mínimas que todo financeiro precisa realizar. E vocês perceberam que eu não fiquei falando de ficar pagando conta em banco, emitir nota, pagar boleto e essas coisas todas. Mas muita gente acredita que a gestão financeira é só fazer isso, só para te dar uma base. 85% das pequenas e médias empresas acreditam que a gestão financeira é só emitir boleto, pagar conta no banco e ver se tem dinheiro sobrando no final do mês. Então, gente, sejam o 15% que conseguem se diferenciar disso. Apliquem a gestão financeira no negócio de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão colher frutos excelentes.